Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar um passe-seira. Onde mesmo, Priscila? Atibaia. Atibaia. Vamos dar para alguma quantidade. Se não der, né? Mas vamos lá. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó. Estamos indo passear. Estamos indo para Atibaia. Eu, Leandro. É nóis. Mamis. Ui! Estamos indo conhecer aí o Costelão Atibaia. Se vocês conhecem, né? A gente vai gravar o vídeo, apresentar para vocês. Isso é bem legal, pessoal. Então, vamos lá para o vídeo. Fala, pessoal. Beleza? Vocês estão indo de carona com o melhor motorista de aplicativo da cidade de Baderia. Uossa! Leandro de Adesquerais. É nóis. Meu, meu. A pessoa tem o QI muito alto mesmo, né? É lógico. Eu tenho tempo comigo. É lógico. Ai, ai, ai. Viu? Bora lá. Vamos ver. É tudo isso mesmo. Gente. Gente, chegamos no nosso destino. Olha a quantidade de pessoas aqui, ó. Misericórdia. Eita bagaceia. Por isso que os caras pedem para chegar cedo, gente. A gente chegou tarde. Não, cheio de gente. E agora? Por onde que vai ser? Ah, ali. Eita prela. Veículo de passeio. 40 reais. Oi? Oi? É. Ou paga isso ou... Procura aqui? É. Vai reta aqui na frente de mim. Mas como é que não? Porque o Pascal está vindo de lá já. É. É isso que eu estou falando. Gente, olha isso. Isso é difícil, né? É que eu estava para o caso bonitinho, ó. Dava para o caso de a Sonali. Mas coisa com a gente. É, gente. Vai ter que pagar. Aqui é 30. 30 é melhor do que 40, né? Com certeza. Desde a de Colomia. Exatamente. Gente, olha que lugar espetacular. Olha só. Olha só. Olha só esse lago, gente. Olha que lugar da hora. Olha só. Eu fiquei de olhar o... Pessoal, estamos aqui esperando porque nós iremos dar um passeio de lancha. Estava 405. Nós somos 408. Faltam 3 pessoas na nossa frente. Assim que a gente entra lá, a gente volta para vocês. Ai, que lugar precioso aqui. Coração já está acelerado agora. E ela tem que ir lá. Sai do coração, eu vou bater para a mancha. Estou abrindo. Faz a linda comida. Ai, ai. Estou começando só. Olha o tamanho do prato, gente. Olha o prato. Tudo com isso, gulosa. Sei não, hein? Olha a baga. Olha só, olha. Hum! Olha que prato. Que chique. Chique Gente, que da hora Eu tentei sair de lá, mas o pessoal não deixa A lanche Estamos aqui aguardando, chegou a nossa vez A gente vai Fazer um passeio Mas nada amigo, tudo pra você, como é que você está Ah, tá escuro, não é pra ver nada Não dá pra te ver, tá escuro Tá escuro? Tá Partiu, cinto de segurança Cinto de segurança Cinto de segurança? Tá zoando, tem cinto de segurança? Que delícia, gente Leandro, tira mais sua dança Leandro, olha Eita, gente Olha que medo Uh 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 Que delícia Uh 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 Que delícia Segura aí, já vai pé Uh 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 Também quero É você lá primeiro Uh 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 Não Não Então é isso daí, pessoal Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo Olha os dois, gente Dois amiguinhos Olha os dois, gente Ah, eu vou aproveitar e vou mostrar seu cb, gente Vamos lá mostrar seu cb? Vamos gravar seu cb? Gente, olha só A gente que serve a Deus, todo lugar que a gente vai a gente dá de cara com uma congregação Olha essa congregação que linda Do lado aqui do Do lugar que nós viemos Vou mostrar pra vocês a frente dela Vou mostrar a foto também, né? Tira a foto aí do seu telefone, Leandro Olha que diferente, gente Lindo mesmo Muito lindo, hein? Espero que vocês tenham gostado do passeio Então, até a próxima Bye, bye! E aqui essa imagem linda da congregação cristã no Brasil E até a próxima! Olha, gente Que linda essa ccb Nossa, que perfeita, hein? Ai! Olha essa congregação cristã no Brasil Obrigado! 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 Obrigado!